Queremos te tocar, Senhor Jesus Quero tocar o coração Do amado da minha alma Ser muito mais que uma voz Cantando uma canção Realizar seus sonhos É o desejo meu, Jesus Quero te adorar Com o coração sincero Jesus No amado da minha alma Ser muito mais que uma voz Cantando uma canção Realizar seus sonhos É o desejo meu, Jesus Quero te adorar Com o coração sincero Jesus Nome sem igual Tu és o meu amado Tu és o meu amado Jesus Jesus Eu quero te adorar 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 Com o coração sincero Jesus Eu quero te adorar 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 Eu quero te adorar